Itacoaí Itacoaí Antigamente era chamado O município abandonado Hoje ele surge Imponente, rico e belo como é Salve as belezas, salve as riquezas Da terra de ver fé Itacoaí Verso de dones históricos Itacoaí Terra de homens heróicos O seu clima faz viver Seu céu de anil Tudo isso quer dizer Brasil, Brasil, Brasil Itacoaí Itacoaí Flavor constante e civismo Itacoaí Em criação e turismo O seu clima faz viver Seu céu de anil Tudo isso quer dizer Brasil, Brasil, Brasil Itacoaí Itacoaí Antigamente era chamado O município abandonado O município abandonado Hoje ele surge Imponente, rico e belo como é Salve as belezas, salve as riquezas Salve as belezas Na terra de ver fé Itacoaí Brasil Verso de dones históricos Itacoaí Terra de homens heróicos O seu clima faz viver Seu céu de anil Brasil Tudo isso quer dizer Brasil, Brasil, Brasil Brasil Itacoaí Flavor constante e civismo Itacoaí Em criação e turismo O seu clima faz viver O seu clima faz viver Seu céu de anil Tudo isso quer dizer Brasil, Brasil, Brasil Brasil